Bem vindos pessoal, daqui a pouco mais uma live aí de Zelda, continuação, daqui a pouquinho pra vocês começando. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. E aí 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 e... e tudo mais. E daí, terminando o level 3, vamos ver onde vamos. Então, começando o counter agora, vamos lá! Começando o timer ali já. E ele fica do jeito que eu deixei, cara. Sistema de save é ótimo esse jogo. Esqueci que eu tinha até o boomerang ali. Ah, beleza. Agora sim. Droga. Na verdade, eu tinha que dar volta por aqui, ó. Que é... a loja da véia. E aqui embaixo... era só dar a volta. Mas eu nem tinha... mal dado isso. Level 3. Level 3. Lá vamos nós. Primeiro de tudo, mapa. Eu quero mapa. Nada aqui. Nada. Próximo. Chave. Ok. Hum... Está muito estranho. Nada. Três chaves já. Uou. 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 Opa. Beleza. Bomba. Em algum lugar eu vou ter que usar bomba. Vamos vir pra cá primeiro. Mas que droga. Mas que droga. Não é? Não é? Não é? Não é? Não é? Não é? Ah... Meu querido, eu já tenho bomba. Eu já tenho bombas. Eu não quero mais. Ah... Chave, chave, chave. Todo lugar a chave Nada, então não quero nada não Pera aí galera, rapidinho Já volto, instante Beleza, vamos nessa Beleza, vamos nessa Vamos lá No primeiro lugar que tem chave Obviamente Aqui é onde eu começo mesmo Tá Tá It is It is Ai, droga Caraca Uou Que susto, ele voltou na hora Nem lembro onde é que eu tava Peraí gente, tem alguma coisa Errada aqui acontecendo com o chat Ah, perdido Agora foi Que susto, ele voltou na hora É bastante dinheiro, né Ali é lugar com as três chaves Já sei Tá direto Ah, véi E se eu usar bomba neles? Boomerang não pega Mas e bomba Demora muito Beleza Pelo menos me deu bomba de volta Ah é, vamos lá Ah, que beleza Peraí as bombas Tô com sangue médio ali Nem ruim Nem muito bom não Beleza Peguei o Um coisinha de madeira Parece um raft, né Peguei um barquinho Sai, véi Mati Uh oh Uou Combali, né Chave aqui Ah, voltei pra sala das três portas Ah, antes não era soldadinha? Isso tá estranho Cadê o mapa que até agora nada? Você pegou a espada com um homem velho no topo da cachoeira? Eu acho que é essa, né Peguei sim Ou seja, no nível três Quero me dar a dica de uma nova espada A espada que eu já tenho Beleza Bom, pelo menos eu peguei outra chave aqui Vai falar ali de novo Caraca, agora que ele vem me dar Abaixa Abaixa Porra Só de baixo pra cima Ok Ok Não Bem almofadinha, nem nada Uou Tá bom Opa Quatro boca Quatro boca Que isso? Acabou a bomba? Acabou Nem vi que tinha acabado a bomba É, faltou muita sorte nesse aqui Tem que botar a bomba Não no local exato Mas Esperar que ele passe por ali Não É, foi uma boa tentativa Porra Sai Vou ficar te encarando Ah, não mais bomba Às vezes ele não vai me dar mais bomba não. Pixeno seco. Ah, que isso! Ok. 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 Ah, eu fico um tempo ainda sem atirar. Errei. Uou. Uou. O que? Não creio, velho. Vou ter que correr atrás de bomba aqui primeiro. Nem sei qual inimigo que dropa a bomba. Se dropar. Uou. 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 Tchau. 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 Eu fiz alguns veios. Já peguei o outro coração. E tudo. Teu nem tempo. Vamos pegar logo essa peça da Triforce. Esse inimigozinho foi bem chato agora. Vitória. Agora nós vamos poder explorar. Lugares que não deu porque eu acho que eu não tinha esse barquinho. Uou! Para, velho! Tá bom. Onde eu não fui? Tem que vir para cá, porque para cá deve estar o level 4. O negócio era quanto, hein? Dez e cinquenta, né? Não tem gips, não. Pô, perdi cinco rupees ali agora. Oh! Que level é esse? Level 4! Achei já! Pô, saí de frente com o inimigo? Aí você tá de sacanagem! Peraí, do início, porque eu já me perdi. Esquerda. Pra cima. Pra esquerda de novo. Pra cima. E pra cima aqui. Peraí, deixa eu pegar meus uptrechos ali para fazer o mapa. Eu já me perdi. Ok, vamos lá. Tchau, tchau, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Vou botar aqui É daqui não tem mais como empolgar nenhum Então Aqui fecha Ok Beleza Vamos estar no meio do mar Beleza E aí World World Games Terror me largou aqui Beleza Tá me enrolando, voltei já Vamos de level 4 então Já estou aqui Simbora Que isso Zelda é assim Você tem que examinar né Checar tudo Tenho duas chaves ainda Três agora Nada aqui Que level estranho Estou atrás do mapa Porra Tá Tem um monte de troço ali No caminho Não dá nem pra saber Pra onde que tem que ir Ou dois Ali é o início né Pronto Porra Tudo escuro Não consigo passar por lugar nenhum Não Escuro é sacanagem Oh Oh I don't I don't like to Explore In the dark Aqui tinha a chave There was the key Ok E agora O que que eu vou fazer Pra acender lá Pra onde eu vou O que que eu vou fazer Eu tenho a vela né, eu tenho essa vela aqui, será que serve para iluminar lá? Mas que droga. Vou tentar, eu tentarei. Hoje eu não terminei, peguei ele para o 3DS, fiquei perdido e não voltei. Eu estou fazendo um mapa por conta própria, para não pegar de internet para não ficar muito sem graça. E eu sei assim, que o mapa é 8 por 16, 16 horizontal, 8 vertical. Então, eu coloquei brechinhas, eu fiz em quadrados, em formato de quadrados, 16 quadrados e 8 quadrados em pé. E 16 quadrados deitado ali e vejo onde que dá para ir e onde que não dá. Se tiver uma brechinha para a direita eu coloco, tipo uma portinha. Depois eu vou fazer, vou tirar a foto ou vou escanear e vou lançar lá no meu grupo do Facebook. Aqui não tem nada. Tá. Vamos ver do que essa vela é capaz. Vamos ver se é a vela né. Ah, é a vela. Aqui é a bússola. Eu sei onde está. Eu sei onde está a peça da Triforce. Ou o boss. Para completar né. Aqui está muito estranho. Nada. Muito estranho. Apesar do que tinha bússola aqui né. Então, não posso falar muito não. Eu sei lá. Verdez. Morre logo os dois. Cara, é muito estranho não ter nada aqui. Só caminho. Eu quero mapa. Eu não consigo andar sem mapa. Consegui eu consigo, mas é chato. É muito chato. Bem-vindos volta, bem-vindos volta. Vamos que vamos. Cadê a vela? Não a vela. Não, filho. A vela. Que beleza. Não dá para eu passar. Tem água no caminho. Não dá para eu passar. Meu filho. Porra Foi puro reflexo Esse é like, like Ele come meu escudo Ah, tá de sacanagem E eu, hein? Ah, dá pra eu paralisar, pelo menos Batei um Sai, Jinx Não é, Jinx? Esse daqui? Ah, dá de brincadeira Gente Ah, tá Uma escadinha Uma escadinha Vambora Oh, já vi tudo Tá Pelos meus cálculos Tem que ir pra outro lugar Sai, fiquei preso Socorro Bom, tá Vou passar por ali agora Puts Ah, caraca Opa Tá É aqui que é o mapa É Eu já sei qual é o caminho Ah, tem alguma coisa aqui Ah, e eu não tô sabendo Mas é bem capaz de eu perder nesse nível Porque Uou Eu tô com pouca energia Ah, que isso Aqui Onde é que eu vou morrer mesmo? Tá Tá bom É Vou usar a poção Vou tentar Ah, beleza Ele vira a cartinha de novo Agora Agora dá Vai lá Isso é sacanagem Welcome to the waterfall Entre na cachoeira Meu querido Eu já fiz isso Quero a chave aqui Quero a chave agora Dando loading Mas tá daquela mesma configuração que eu deixei Deve ser a minha internet aqui Eu acho que tá um pouquinho ruim Vou enganar não Eu não sei se tem alguma coisa a ver Não, não é a primeira vez jogando A primeira foi com detonado Então, tipo Eu não lembro nada Nunca explorei esse jogo, não E tô gostando Tô gostando de explorar Melhor do que com detonado Fica muito sem graça Eu já abri tudo aqui Ah, não deve ter coisa pra aqui não Mas Vou tentar Ah, eu tô sem bomba Ai, que coisa E a bomba Olha só que sorte Ah, nem lembrava que era assim Uou Caraca Caraca, eu quero pegar logo uns 250 E é pra poder comprar o bracelete azul lá do maluco Não quero ficar gastando dinheiro Com nada Pelo menos não por enquanto Ah, não acredito Eu não acredito Tinha uma chave aqui Eu não vi Eu não acredito Faz parte Bom, pelo menos agora Eu posso ser sossegado Já peguei tudo aqui Caraca Caraca, naquela esperança da fadinha Valeu, fadinha Você é uma boa amiga Sai, velho Sai, velho Corre Corre Que perfeição Que perfeição Que perfeição Ah, fadinha Olha só Esperança é a última que morre Vou tentar a sorte Pra ver se eu acho mais uma Por que não Achei de dinheiro Tá ótimo Tô precisando Pra cima É Pô, quase que eu saio do castelo Eu ia comprar a bomba Tá, velhote Chega Pô, quase que eu saio do castelo Que que é isso Como é que eu vou saber O caminho que tem que fazer aqui Ah, velho Vai ser Jerônimo, hein Um, dois, três E Jerônimo Foi Já escuto Os escritos de sofrimento Do meu inimigo Sabendo que vai morrer Nem os morcegos mais conseguem Beleza Que tipo de monstro Será esse Oh, meu Deus É um dragão Um dragão que cospe Raios Pô, aí também é demais Como é que eu vou lidar Como é que eu vou lidar Como lidar Como lidar Vou lidar com isso Eu tinha esquecido da escada É porque eu fiz com o detonado Aí eu nem prestei muita atenção no jogo, não Eu não dei muita importância Eu não dei muita importância Aí eu tinha esquecido da escada Do barquinho E o barquinho eu lembrava mais ou menos É porque como eu tô tendo que fazer o mapa Do Overworld Eu não sei o que tem que explorar O que tem que ter pra acabar a exploração lá do Dos lugares Do mapa Ah, vai, fica aí então Essa escada é meio bugada Uou Tá de sacanagem Eu quero ir de sangue cheio, pô É, não é mole não Vamos nessa Caraca Arremessei, meu alu Ó 250, hein Aí sim Que imbecis Ai, que bom Caraca Eu tenho que passar mesmo por você Você é tão chato Mas eu vou ver, eu tenho que passar O que é isso? Ó! Caraca! Ninguém me deu nada! Putz, velho! É muito ruim para desviar disso! É muito ruim para desviar disso! Temos que continuar, vamos lá! Temos que continuar, vamos lá! Nada! Nem com a espada, nem com o bumerangue! Uma batalha me matando de 500 de jeitos diferentes! Puts, velho! Paxi na geral! Um coração, pelo menos! Sai da minha frente! Agora eu derroto esse cabra! Já nem vou mais acender, eu já sei o que vem para cá! Vou direto no Dark! Alá Jerônimo! Uma corrida Alá Jerônimo! Nada, velho! Ninguém me dá nada! Agora já é o mestre, né? Vamos lá! Vamos lá! Vamos ver o que eu posso fazer! Porra! Já morri? Esqueci que o negócio estava pitando! Puts, velho! Puts, velho! Eu vou lá logo ver o que é o bagulho do Bracelete Azul! Depois eu volto! Esqueci pra que que serve! Esqueci pra que que serve! Porra! Ué! Ué! Cadê a escada, velho? Cadê a escada, velho? Pô! Morri aqui fora! Tá no meio! Lógico que continue! Lógico! Puts... Pô! não conta mais por isso que eu venho logo aqui fora ah, tá de sacanagem, de novo de novo raios fã, o que que eu fiz, véi o que que eu fiz, de novo o que que eu fiz, parte 2 fã, agora ele foi cagado mas eu fiz proposta deixa eu entrar aqui logo boy, this is really expensive peguei 5 rupis tá, ficou ali em cima não dá pra eu selecionar faz parte eu não sei o que esse anel faz até agora nenhuma mudança ah, agora mudou mudei de roupinha até que enfim tá meio sujinha já aquela outra muito sangue e tal agora eu passei alvejante ficou clarinha se eu não me engano isso aumenta a defesa não é isso? agora eu tô mais forte quanto os ataques acho que eu fiz a coisa certa sem querer não é isso? é isso? é isso? é isso? é isso? é isso? Ai, caraca. Um sanguinho. Não tem um sanguinho. Sai. Sai. Ah, pegou. Ah, mas peraí. Eu bati nele. Tô achando que esse anel não me deixou mais forte, não. Uma fadinha era tudo o que eu queria. Só uma fadinha. Tchau, tchau. Tô achando que essa roupa não me deixou mais forte. Mas tudo bem. Caraca, milhares de inimigos. Niu me dá nada. Caraca, Niu me deu nada. Que mendigaria. Ah, mas não vai dar pra lutar contra o dragão, não. Eu tô fraco? Tô sem sangue? Sabia. Sabia que eu ia tomar. Fui ao encontro da morte. Bem difícil ali aquela parte. Tô perdendo pra caramba aqui. Tô perdendo pra caramba aqui. Tô perdendo pra caramba. Não me dá nada. Não me dá nada. Falei. Ah, tá de sacanagem. Tchau. 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 Cara, não dá. Dois corações e pouco. Difícil essa patch. Saiba! Caraca! Para de cuspir, velho! Pô, não é possível! Ah, eu tenho que cusar aqui inteiro, peraí. Ah, eu tenho que cusar aqui inteiro, peraí, 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 peraí. Quarenta. Tem quarenta não, moço. Que beleza! Que beleza! Que beleza! A CIDADE NO BRASIL 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto